E aí veio a era das equipes, né, Costa Norte, BM, Uau, onde entrou os caras aí, só de ver os caras da equipe, né, porra, pra gente, né, crescia, viu o Viché, me lembrava do Viché por causa que ele fazia o Space Walk de Noze, né, no pavilhão, então isso daí, eu guardo isso daí, né, tem uns caras que me cumprimentam, não me lembro, mas tem uns caras que ficou na minha mente, esses caras, né, ver o Viché vindo no pavilhão assim, fazendo o Space, né, o Tiap subindo a ladeira dando o Space Walk, aí chega num ponto que ele não consegue mais, ele fica parado na Space, não ia nem pra cima, nem pra baixo, o B, o Space Walk, ele era bonito pra caramba, né, ele vem no pavilhão dando o Space Walk flutuando, tem uns caras que você guarda, cara, e não esquece, fica marcado aquilo lá. Nem o jeito que ele tá vestido se esquece. É, daí o que aconteceu, depois disso daí? Aí a gente saiu feliz, né, Cal ganhou, São Paulo, somos nós, né, e aí começaram a aparecer as equipes, né, só de, o cara se chamar pra uma equipe já, os caras todos com uniforme, tudo, né, igual lá fora e tal. Não, a parte de facções, cara, pra mim foi, que eu senti mais mesmo a parte de facções foi na época que se você via a equipe da DM, a equipe da Costa Norte, aí tinha a MG, cara, aí os caras eram uma disputa mesmo entre eles, os Wave, né, aí mais tarde você vai conhecendo que tem as facções, Big City, Country Boys, que isso aí já começou, já, tipo, 79, calculo eu que eu, acho que foi mais ou menos 79, que aí eu me tornei um Country Boys, que daí a geração já era outra, já tava entrando, tava Aladim, tava Pastel, Danilo, Jorge, Salada, Mosca, o próprio Bolota. E veio Orizinho, né, Orizinho era, Ori, o Ori era também da segunda geração meio que começou a andar lá. É verdade, porque o sidewalk surfing, andando, pegando onda na calçada, é uma coisa mais antiga de Dogtown, os caras pegavam patins, ponendo um pedaço de madeira e queriam, e verdade, não era roda de metal. Quando eu disse no começo que o legal era ir, fazer curva abaixada, segurando o rail, né, segurando aqui, já era pra mim, eu sempre imaginei tá surfando, né, eu sempre vi um murinho assim, eu e ele fazia downhill e slide, e tinha um carro estacionado, eu vinha, dava um layback antes, o joelho passava isso aqui do carro, entubava, meu, é sempre essa mentalidade, né. O Paulo Pastel, ele ia nas bancas, ele ia nas revistas de surf, ele andava se inspirando no surf, porque ele via, porque não tinha esquema. O Pastel é das antigas, o Pastel é das antigas. O Pastel foi o primeiro que tinha um longboard, aquele que tinha. Foi, é. Na verdade é o seguinte, eu comecei a andar longboard, só que o Tchap era o cara que puxava o pessoal, lá do Sumaré pra andar, ele que chamava o pessoal, sabe, o cara que chega, que nem foi você que foi o freestyle, vamos andar. Só que quando o cara foi pros Estados Unidos, definitivamente, sumiu. Por isso que todo mundo se lembra eu andando longboard, porque o único cara que pegou e gostou era eu, só que eu ia pro Sumaré, ninguém. Andava de vez em quando no Monumbi, ninguém. Aí eu falava, onde estão meus amigos? Que eu fazia estilo livre e tal, Ibirapuera. Aí eu andava de longboard em Ibirapuera com meus amigos lá. Por isso que eu frequentava muito no Ibirapuera e os caras se lembram muito de eu andando longboard. Muita galera andava aqui também. O Ricardo Trovão andava aqui. Hoje tá até abrindo uma barbearia. Andava também na Uiripar, que também era overall, era Ibirapuera, mas era de uma turma assim, que andava meio separado, mas andava tudo junto. Galera tinha rodinhas separadas, mas ficava junto. Daí no Morumbi, cara, que eu vi como que os caras desciam, como que os caras faziam. O Xande, o Xande marcou porque ele desceu a ladeira de Nozuíli fazendo zerinho. Ele descia, fazia a curva, fazia um zero, fazia um zero e ia descendo a ladeira. E a gente ficou olhando assim, os caras falaram, olha o Xande. E aí o Xande descendo assim, de Nozuíli fazendo zerinho. E quando eu tava lá em cima, eu encontrei um cara girando pra caramba. Eu falei, caramba, esse cara girando pra caramba, cara. E lá em cima tava sossegado, ele falou, mas esse cara vai participar do campanato, era o Tchap. É, tinha as turminhas, por exemplo, tinha... Não que a turminha, era a galera que chegava em núcleo junto, o pessoal que vinha do bairro. Por exemplo, eu era lá da Vila Madalena. Mas aí, o pessoal se referia a ser, por exemplo, tinha o pessoal do museu. Era o nome da turma lá de Ipiranga, que era o Rogerinho de Ipiranga, o Calé. Tinha mais um povo. Acho que o que eu não cheguei a falar ainda é o Liu. Era um japonês que também andava. Quando eu entrei na Costa Norte, ele já tinha saído, mas andava bem. Tinha um estilo legal de Willy. Mas bem old school, né? Da turma do Tchap, por exemplo, o Liu. Então, mas do Tchap é assim, ele era um cara... Era um cara sério na dele, assim. Não era... Mas era gente boa, cara. Andava muito, um cara dedicado, treinava mesmo, entendeu? O Cal já era mais risonho, né? Que é a característica do chinês. Nunca vi nenhum chinês em mau humor, velho. Conheço vários e os caras estão sempre felizes, cara. Pode ser um velório, o que for, o cara tá contente. O Tchap já era mais fechadão. Mas era um cara assim, meu... Puta, pra época, ele tava muito, muito além, assim, do tempo, entendeu? E eu lembro de uma história aqui, num campeonato da Luau. Eu tava, eu vi. E ele andou muito, cara. E o Cal ganhou. Se você perguntar pro Cal, acho que ele vai se lembrar. Aí ele chegou pro Tchap, o Tchap ficou todo frustrado, cara. Aí ele falou assim, olha, eu... O troféu é meu, mas a vitória foi sua. Falei, meu, o cara... Entendeu? Então é uma coisa que marcou, assim. Os caras falavam, o Tchap, aí corria todo mundo pra ver, né? Geralmente ele faturava o evento, né? Então eu falei, caramba, tal, tal. Aí ele me empolgou mais ainda. Semana seguinte, Ibirapuera. Aí os caras falaram assim, hoje vai vir os caras. Falei, quem é os caras? Os caras que estão competindo lá no Morumbi. Porque os caras andam aqui? Falei, os caras andam aqui. Ah, legal. Aí já buvocou, né? Os caras de campeonato, os caras que estavam lá. Aí você via a base dos caras. O cara subindo em Special Walk. Quando apareceu o Kick Flip. O Kick Flip a gente não tinha base, porque era tudo revista. Não tinha filme, não tinha DVD, não tinha porra nenhuma. Era ver revista, ver a foto do cara com o skate cascada pra cima, você não entendendo nada. Tipo, deve ser isso. Aí os caras colocavam o pé do lado, no chão, do lado do skate e puxavam. Deve ser isso. Aí depois, não me lembro quem veio colocando o pé do lado e conseguiu puxar um Kick Flip. Parado. Até apareceu o Frank, quando ele fez uma curva e puxou. E o Kick Flip, os caras falaram, olha. E tem outro porém. A gente andava descalço. Não tinha nada de tênis, não tinha lixa. Chegava lá de sandália, no Ibirapuera. Pegava a sandália e colocava na mão, com medo de deixar na grama e alguém roubar, né. Ou seja, voltava descalço pra casa e segurava na mão igual uma luva. E andava descalço. Não existia, não tinha lixa. O shape era liso. E os parafusos grandão, pergunta como furava. Por quê? Porque furava os pés da gente, às vezes. Por causa do slip, né. E a gente usava descalço porque eu usava aquela manama do gorila. Geralmente você queria aprender a manama, você usava a manama do gorila. Então tinha que ser descalço, né. Quando apareceu o primeiro cara, acho que foi o Frank que colocou lixa, descalço. A gente olhou e falou, caramba, meu lixa, isso daí é bom. Falei, não, fica legal, segura bem. Quando apareceu o primeiro cara usando tênis, lá, ele falou, porra, tênis, anda de tênis. É. Ele falou, tênis, cara. Tênis, você não sente a tábua, não sente o skate. Ele falou, anda de tênis. Porque, inclusive, eles, o Fabio Bolota, era um pessoalzinho mais novo que nós. É um pessoalzinho que começou um pouco depois. A gente via que se espelhava e estava evoluindo junto também, né. E essa galerinha, assim, cresceu muito aqui em Nibira. Aí já era na parte de baixo, quando surgiu mais os country boys. Mas tem muito cara que não aparece, todo mundo esqueceu, que aparecia muito no jornal do skate. Tinha um barriga. Tinha um amigo do barriga que andava. Eles eram, assim, meio underground. Mas era legal. Cara, o lance do meu apelido é sempre aquela velha história, né. Quando a gente menos gosta, é o que acontece e acaba pegando. E lá em 1900 e alguma coisa, lá no Rio de Janeiro, o skatista freestyler Nani Vulgo Tai-Tai queria me apelidar de rollerball. Ah, por que é rollerball? Ah, porque é rollerball porque eu era gordinho, né, tal. E aí, eu era pivete, cara redonda. Ele, rollerball. O que era rollerball? Rollerball era uma roda que a JS, a Gordon Smith, tinha acabado de lançar. Que era uma roda totalmente redonda. Assim, ela quase não tinha atrito no... E era... Lançaram com uma novidade. E aí a JS era uma marca grande. Então ela pegou. Era uma roda totalmente redonda. Parecia uma bola de bilhar. Só com entrada para o Solamente. E aí eu não gostei. Falei, porra, rollerball, meu rollerball. Puta, gordo, foda, né. Não curti. Então aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar com arte mesmo. O mercado aqui estava favorável. O mercado aqui era bem maior que o do Rio de Janeiro. Eu sempre queim morar em São Paulo. Quis morar aqui, né. Por aventura também. E foi aqui que eu comecei a ficar profissional no freestyle. Eu acho que foi aqui que eu desenvolvi o máximo das manobras aqui. Vim andar no Ibirapuera sempre. E eu posso dizer que eu sou o carioca mais Ibirabói aqui do... Que tem no Brasil. Eu acho que até hoje eu sou mais Ibirabói do que a maioria desses paulistas que estão andando aqui. Entendeu? Eu como carioca. E aí com o tempo ele foi mudando. Porque eu não curti ele colocou Bolota. E aí, porra, mais apelido que eu não gostava. Falei, Bolota, cara. Pô, mas nome escroto, mas apelido ruim. Não gostava. Abdicava do nome e ele continuava. Só que daí eu fui correr um campeonato lá em, sei lá, cara, 79, 80, na Terra do Flamengo. De freestyle. E eu peguei terceiro, quarto, quinto lugar. Nem lembro que lugar eu tinha pegado. E essa classificação foi publicada na revista Visua Esportivo. E eu não sei quem passou os nomes. E aí, o que publicaram lá? Minha classificação com o apelido Bolota. Aí eu falei, fudeu. Não tem mais o que fazer. Agora, como que eu ia falar? Ah, não. Esse Bolota não sou eu porque eu não gosto do apelido. Ah, esse apelido é, mas eu não quero. Pegou. E ali, daí pra frente, pegou o apelido Bolota e ficou batizado por Taitai Hernani. O que é que surgiu do Taitai? Taitai foi quando eu, desde pequeno, eu tinha um ano, dois anos de idade, né? Eu não sabia falar, só sabia falar Taitai, 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 Taitai. Minha mãe botou esse apelido, Taitai. E na minha rua, eu era conhecido só como Taitai. E eu comecei a andar de skate na minha rua. Então, o pessoal que andava de skate comigo naquela época, até meu irmão também, andava de skate comigo, era tudo Taitai, Taitai. E quando eu comecei a competir em campeonatos também era Taitai, Taitai pegou quando eu fui para São Paulo, Taitai e nas revistas também e até hoje é Taitai e eu não gosto do meu nome verdadeiro, o nome verdadeiro não existe, é apenas um nome oficial para a burocracia, então não gosto que saiba o meu nome de verdade, Taitai, pronto, acabou. É, o local da Wade, desculpa, eu preciso reprisar, não é que o carro não era o local dele, não era da equipe da Wade, estava reprisando, mas ele estava lá direto, local mesmo, eu ia lá, porque era bem perto né, a gente encontrava no Ibirapuera, andava um pouco de freestyle, nos Williams, andava um pouco lá, aí cansou, aí pegava a galera né, 3, 4 neguinhos, Ah, vou até o Wave Park, andar lá, vamos, aí ia de skate do Ibirapuera, andava 15 minutos pela skate, primeira vez que eu fui para a Wade foi contar, provavelmente, acho que a gente foi junto, acabou andando na rua, chegamos lá na Santo Amaro, ficamos olhando, cadê a Santo Amaro, não sabia onde é que era, e o Taitai que me levou provavelmente, já sabia, já sabia. Já tinha aprovado um ditado popular, que diz que duas cabeças pensam melhor do que uma. Sim, não, porque, é, geralmente, é porque... O nível dos caras era o seguinte, é... Os caras, os caras sobressaíam um pouco mais né, o chap saía, sobressaía, o cal saía, sobressaía, 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 entendeu, tinha um nível um pouco mais alto, não é igual, agora está mais regular, está mais equilibrado, mas naquela época você via uns caras mais, outros bem menos, uma que a gente não tinha contato de nada, nossa referência era os caras. Minha referência foi surf, Gary Lopes, Renan Belira, Rory Hussle, eu vi esse Gary Lopes e Rory Hussle agora no YouTube surfando, que naquela época era a revista, estavam eles lá estampados, pô, Gary Lopes, a gente marcava, surf, caramba. Rory Hussle porque uma vez saiu na... nunca vi o cara, saiu numa revista Manchete, escrito Os Seis do Skate, dando um show num ginásio lá nos Estados Unidos, tinha aquelas fotos de uma página, e mostrou o Bruce Longan, né, fazendo as willy, aí mostrou o Rory Hussle dando aquela batida, numa rampa 45, falei, caraca, isso daí é legal, muito legal, né, eu tenho acho que as folhas dessa revista guardada até agora. Eu me lembro que a Débora começou a andar de longboard lá direto, em uma época que ele tava arrepiando, acho que no finalzinho da pista, cara, é o cara que mais detonava de longboard lá na pista, cara, era o Débora. O Billy, né, aí era um negócio totalmente diferente, a pegada já tava mais modernizada, já era uma pegada que já tava tendo o relacionamento das manobras vindas de fora, alguns, na época, muita de fotografia da revista Skateboards, mas já tava vindo uma relação diferente. O próprio Skate já tava mudando sua fase, você já tava, quando tem o Skate nos Skates, você usar a lixa pra fazer Casper, entendeu, colocar a lixa nos eixos pra fazer o Fifty, então aí já começou o Skate de Freestyle ser propriamente um Skate de Freestyle, não você pegar e adaptar alguma coisa, não, os caras já estavam cortando os modelos deles pra usar. E muita gente pegava, ia na Oi, comprava o shape velho, pedia o shape velho lá de pista, a gente cortava e fazia shape de Freestyle, isso era a coisa mais complicada que tinha, porque o shape nacional não aguentava mesmo, cara. E eu ganhei muitos anos com shape de madeirite, e era eu, Oswaldo O, que usava madeira, pô, a gente quebrava um shape por dia, então não tinha condição de comprar, tinha que ser assim mesmo, tinha que pegar o shape totalmente flat, a lixa, as vezes a gente arrancava do próprio skate, do shape quebrado, pegava, passava a tenaz, não tinha nada de cola de sapateiro, lixa adesiva, passava a cola de tenaz, de um skate pra outro e colocava de volta, pra rodar, meu, senão você não podia perder esse tempo de ficar recortando, não. Então, assim, é uma das poucas coisas que eu me lembro, que a memória me permite lembrar do que aconteceu naquela época. Estamos aqui fazendo essa entrevista aqui com o Canguru, meu brother, e muito obrigado pela assistência, por enquanto é só, hein, fico feliz por vocês aí, muito obrigado e skate sempre. Depois que eu servi, o que aconteceu? Fui para o Ibirapuara e senti a falta de pessoas lá, né, aí eu comecei a perguntar, um dos caras era o Chap, o Ricardo, né, Aí eu falei, pô, e o Ricardo? Falei, pô, Ricardo desapareceu daqui e tal, né, tá limpo. Aí eu encontrei o Vitório, o Vitório apareceu lá, a gente quase não conhecia o Vitório, era do Sumará e tal, ele era irmão da Silvia, a gente conhecia a Silvia, que a Silvia andava de passeio com a gente, era a única patinadora, a gente era a skatista e ela andava junto no meio da turma, né, e ela tinha falado do Vitório, aí o Vitório uma vez foi lá e eu perguntei, E aí eu disse, não tinha visto o Chap lá, ele falou, ah, o Chap tá andando lá com um skate tão enorme, mas antes disso, eu já tinha andado no longboard, em 73, 74, só que era um, era uma carra que o cara fez um compensado, fez um shape de um metro, imagine um shape cruiser, você tá num shape cruiser e passa com um shape de um metro. Eu fui tentar andar, não consegui, porque eu não conseguia fazer curva totalmente na ladeira, também nunca tinha pegado, falei, ô, coisa ruim, né, aí deixei de lado. E aí o longboard e tal, tá andando lá, que hora que ele tá lá? Ele tá lá, uma hora, duas horas, ele tá por lá. Aí eu fui virar pro Sumará, vendo, né, aí eu fiquei lá esperando, ele chegou lá de carro e tal, tirou o skate, que era tipo assim, feito, o marceneiro. Chegou, subiu, cumprimentou e desceu, desceu rasgando assim, dando grade em calçada abaixo, subindo, eu falei, puta, que legal, cara. Falei, puta, vou fazer isso daí. Cheguei em casa, isso daí era domingo, segunda-feira já, todos os meus shapes foram em, pego tábua de obra, né. Você ia na obra, pergunta se o cara vai jogar a tábua, você pegava a tábua, o mais sujo de cimento, que são os mais conservados e curtidos, né. Chegava em casa, pegava o serrote, e fazia um modelinho lá e cortava. Aí eu fiz, só que eu não sabia fazer nada. Eu tinha uma base, porque de tanto você ver o skate, você consegue até ter uma noção de medida. Eu fiz isso daí, aí eu fui treinar. Ah, não é só isso não? Nossa, então falei muito. Pode fazer de novo? Nossa, eu acho que não gravou nada? Não. O apelido do Chor, isso foi você mesmo, né. O apelido do Chorão fui eu, e vou ser bem sincero, cara, eu não lembrava, não lembrava mesmo de onde tinha visto esse apelido. Só que como ele falou pra mim, e eu continuei falando, pô, Chorão, eu não lembro, cara. Ele falou, não, você chegou um dia no Ibirapuera, eu tava lá encostado no pilado da Marquise Ibirapuera, e eu tava ali, aí você parou, olhou pra mim e falou assim, por que você está com essa cara de choro? Aí que eu fiquei tirando onda da cara dele. Eu acho que eu nem sei se eu conhecia ele na época. E aquela bela história, né, talvez o Taitai nem lembrasse que me apelidou, porque apelidou é foda-se, você esquece, né. Agora, quem é apelidado lembra. Ele é a mesma coisa. Aí ele lembrava isso pra mim porque eu tava, puta, Chorão, legal, né. Mas eu vou te lembrar... Apelidei o cara, mas eu não lembrava. A mesma frase que eu falei na entrevista anterior, quando você contou a história, que você falou que o Chorão não lembrava, que você tinha largado ele no Marginal, e que você não lembrava, é assim, quem apanha não esquece. Quem apanha, pois é, quem apanha não esquece. Você lembra quem foi do apelido porque foi você. Porque pra mim eu não gostei, então aquilo lá marcou, né, quer dizer, e a coisa veio batendo, então você vai batendo e vai falando, pegou, eu sei da onde começou e quando começou. O Chorão foi a mesma coisa, tanto que eu já vi muitas pessoas falando aqui do apelido do Chorão, eu não faço muita questão de ficar frisando que fui eu, mas ele já chegou da entrevista no MTV e aí eu vou até colocar o lado do Chorão, a personalidade dele, como ele era foda, porque eu tinha apelidado ele, beleza, até então não tava nem aí que eu apelidei, mas ele fazia questão de falar que eu tinha dado apelido pra ele. E aí no começo da banda, que a banda tava bombando, todo lugar que ele ia, ele falava isso, porque todo mundo perguntava, né. Era a curiosidade de uma banda nova. Poxa, Ali Brown, que legal, Chorão, tal, a banda, quem é, tal, e virava sempre com a mesma pergunta pra ele, falava, Chorão, e seu apelido? E ele falava, ah, o apelido foi a galera do Ibirabóis que me deu, o Fábio Bolota, bababá, e ele falou muito isso no começo. E um dia, de sacanagem, eu cheguei pra ele e falei assim, Chorão, toda entrevista você fala que eu te dei o apelido, cara. Porra, tá cansando já, né. Filha da puta, não chegou e parou de falar isso em todas as entrevistas. Juro por Deus, o cara parou de falar. Aí, automaticamente, ele falou, tá bom. Parou. Aí, de lá, daquele dia pra frente, se você pegar, ele não fala mais quem dá o apelido. Ele só fala que foi no Ibirapuera. A galera do Ibirapuera me deu apelido. Os Ibirabóis me deram apelido, mas ele não fala mais o meu nome. Acho que não deveria ter falado nada. Mas beleza, é o Ibirapuera.